Finalmente, senhoras e senhores, depois de uma espera extremamente agoniante, temos aqui em nossas mãos o lançamento da atualização de Friday Night Funk em HD. Pode ficar tranquilo que essa aqui não é a sua imaginação, aquele mod fantástico que tanto amamos finalmente tem aqui a sua semana 5 nas nossas mãos aqui, pra gente ver em primeira mão o que vai acontecer nesse mod que tá cada vez mais louco, tá ligado? Recentemente, tivemos um evento chamado Funkin' Forward, onde eles anunciaram diversos mods diferentes aí de Friday Night Funkin', e dentro desses diversos anúncios, tivemos aqui a data de lançamento da semana 5 de Friday Night Funkin' HD, que no caso, é hoje mesmo. Então eu me programei aqui pra não fazer absolutamente nada na noite de hoje, para trazer esse mod aqui e poder jogá-lo junto com vocês em primeira mão. Eu só preciso dar um único aviso pra vocês antes da gente começar essa bagaça, se preparem porque essa parada vai ser louca. Dito isso, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui pra fortalecerem o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, já se inscrevam agora aqui pra não perderem nenhuma novidade, porque cada vez que é lançado um mod insano, eu trago aqui pra vocês em primeira mão, tá ligado? Então já dá essa força pra gente, que eu vou curtir pra caralho, mano. Dito isso, senhoras e senhores, o meu cosplay está pronto aqui e os meus dedos também, tá ligado? Eu espero que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável aqui, como foram das últimas vezes, tá ligado? E ao mesmo tempo que foi desagradável, foi bem engraçado. Mas de qualquer maneira, vamos partir direto pro que interessa, porque ó, tô sentindo que o Papai Noel vai pavar lá hoje, tá ligado? Então, vamos lá. Ah, moleque! Minha franja tá no meu... foi mal. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Pois bem, senhoras e senhores, estamos aqui na tela de título de Friday Night Funk HD, tá ligado? Então, sem mais delongas, não vou ficar perdendo foco pra essa namorada aqui na tela de título, tá ligado? Vamos partir direto pra semana... Caralho! Isso aqui tá meio diferente, né? Tá um pouquinho diferente esse menu, a distribuição das opções. Ó, já tem coisinha nova aqui, velho. Que opção é essa aqui, essa galeria aqui embaixo, tá ligado? Será que tem... Caralho! Tem... Ó, esse fundo tá me lembrando um pouco o Sonic, tá ligado? Não vou mentir não, velho. Por que ele tem um pinto saindo do... Ah, não, meu braço... Ah, tá, desculpa. Achei que ele tinha um bagulho saindo na barriga, velho. Cara, que da hora, velho. Mano, tem concept art pra você ver dos bagulho, velho. As artes conceituais do jogo, velho. Você pode ver aqui os inimigos e tal. Cara, que do caralho, velho. A semana do pico, a semana da mãe. Provavelmente você vai liberando mais coisas. Cara, da hora, da hora. Já dá um motivacional a mais pra você jogar as paradas, tá ligado? E obviamente a semana 5 a gente ainda não completou. Como é que eu saio daqui? Eu não consigo sair daqui, né? É, eu... Eu não consigo sair daqui. Olha que legal, eu tenho que iniciar aqui. Ficar com essa cara de bolacha do boyfriend enquanto eu faço isso. Todo dia é isso, tá ligado? Todo dia eu vou querer xeretar e faço uma merda diferente. Mas enfim, galera. Sem mais delongas, vamos direto pro show principal da parada, tá ligado? Store mode. Direto aqui pra semana... Ai, que fofo, velho. Que kawaii de zula mesmo. E essa date week aqui? Peraí, isso aqui é novo. Ok, as artes pra cada semana eu já havia visto. Exceto pra essa aqui que é a semana 9. E tem aparentemente uma música nova aqui. Que não tem no jogo original. Breaking Point Fipping Marble Pulse. Eu não lembro de ter visto isso aqui, mas enfim. Vamos lá então, galera. Semana 5, Cocoa, Eggnog e Winter Horrorland, tá ligado? Claro que a gente tá vendo o Lemon Demon aí super fofo. Mas a gente sabe que não vai ser bem assim, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos ver como que vai ser essa bagaça. Eu tô ansioso porque eu gosto muito da história desse jogo, tá ligado? Como eles contam a narrativa de forma extremamente engraçada e satírica, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ok. Bom, tamo aqui, como você pode ver aqui, no Shopping Diadema, tá ligado? Igualzinho. Fora neve, tá ligado? Aqui provavelmente seria, sei lá, pedregulho, tá ligado? Mas enfim. Bom, vamos lá. Olá, Funkin' Count Mal Shoppers. Seria, tipo, os compradores do Funkin' Country Mall, que é o nome do shopping. Nice. Nós esperamos que você esteja tendo uma ótima noite aqui no... Eu conheço. Tá, esse aí é o repórter da Semana 4 e esse carinha é um carinha novo. Parece meu amigo Alex. Igualzinho, tá ligado? Vamos lá, então. Sim, sim. Bem-vindo ao shopping. Obrigado por trazer a porra das suas crianças. Pena que não tem áudio aqui, tá ligado? Mal posso esperar para limpar depois, tipo, limpar a bagunça deles, tá ligado? Seja legal. Não é culpa deles que você perdeu o seu emprego. Então ele perdeu o emprego e agora foi ser anunciador de shopping, tá ligado? Ah, não. Não se preocupe. Eu definitivamente não queria fazer aquela merda. Eu só sinto que você precisa se lembrar que é um tempo feliz para todo mundo, tá ligado? É uma noite feliz para todo mundo, né? Mesmo que você tenha que fingir, vai valer a pena quando você faz as outras pessoas felizes. Olha, que fofo, né? Que fofo, né? Isso bateu bem em casa, velho. Isso foi bem em realidade. Cara, foda-se outras pessoas. Eu amo ser um odiador filho da puta. De qualquer maneira, eu acho que não é tão ruim assim. A única coisa que você poderia fazer esse dia pior é aquele garoto de cabelo azul aparecer. O que tem hoje? Eu já estou aqui. Desculpa, tá? Desculpa por existir, tá ligado? Ah, você tem que estar de palhaçada. Bro! Ai, caralho. O que eu vou pegar para você antes, amor? Você não vai me pegar nada ainda. Você deve... Eu deveria te agradar dessa vez, né? Inclusive, muita gente me explicou uma coisa, né? Ah, é. Canonicamente, a semana 4 se passa antes da semana 2 do Friday Night Funk. Então, meio que se você notar que o final daquele vídeo não liga esse vídeo, na verdade, ele vai ligar a semana 2 e, enfim... É uma mesclade, é uma suruba louca, tá ligado? Mas, enfim... Eu estou pensando em te pegar um novo casaco. Esse aí é meio me... Hã? O que... O que... O que... Você não viu o recorte em volta do blusão? Mas que pobres animais eles fizeram para matar... Mataram... Não sei o que, tá ligado? Que pobres animais eles mataram para fazer essa bosta? É isso. Eu estou bugado porque eu estou nervoso, tá? Ah, quer saber? Ele morreu por um bem maior. Pequeno... O pequeno colega adicionou para o drip, tá ligado? Ele acrescentou para o drip para... Não é legal, tá, gente? Eu, pessoalmente, não gosto de roupa que usa pele. Casaco de pele. Acho uma merda, tá ligado? Você pode fazer pele sintética. Para que você vai usar de animal? Eu acho uma merda, tá ligado? Então, eu concordo com a namorada. Ah, baby! Podemos visitar o Papai Noel, por favor? Você é como um bebecinho. Ah, eu estou muito afim. Vamos lá! Cinco minutos depois. Eu realmente não sei o que eu esperava. Puta que pariu no feriado, porra! Você não pode deixar a gente sozinho na porra do feriado. Ih, é o paizão. É o pai bom, velho. É o pai que tem aquele peitoral peludo lá. Que as meninas dos 1970 adora, tá ligado? Você sabe que não podemos fazer isso, garoto. Sua iniciação pode até ter acabado. Nossa, eu estou cuspindo 3 quilos de saliva de novo, tá ligado? A última semana da mãe foi uma experiência bem agradável, tá ligado? Se é que você considera isso agradável. Mas nós gostamos de brincar com você. É hilário como você pode fazer quase nada para nos parar também. Qual é, cara? A gente só queria falar com o Papai Noel. O que ele fez com vocês? Ih, caralho. Puta que pariu. Mamãe, eu... A gente adivinhou o correto sobre a sua maturidade. E, enfim, a gente meio que adivinhou que você ia querer visitar o Papai Cruel, tá ligado? Então, nós nos preparamos para a sua chegada. Agora, o Papai Cruel no fim de uma... De uma porra de uma arma, tá ligado? Nice. Nice. Eu acho que... Talvez vocês queiram cantar rap pela vida do Papai Noel. Batalhar rap? Ah, você se esqueceu em que ano estamos? Que tempo do ano estamos? Nós só estamos passeando, não é, Baby Blue? Baby Blue? Eu não sei como eu me sinto sobre... Enfim, nomes fofos depois da última vez, senhora. De qualquer... É, fora isso, sim. Vamos ter um belo de um puta de um natal foda, tá ligado? Sem truques dessa vez, boyfriend. Ok. Eu não confio muito quando ele fala isso, tá? Porque toda porra da semana tem um truque diferente. Então, eu sei que aqui não vai ser diferente. Eu não sou trouxa, não. Eu não nasci ontem, não. Tá, jogo? Vamos te mostrar como os Dearests, enfim, celebram o Natal, tá ligado? Não é assim que celebramos o Natal. E nem mesmo qualquer período do ano. Caralho! Olha! Esse cenário. Esse fodido cenário, velho. Caralho. A gente tem que dar uma analisada aqui, velho, que tem muita... Caralho, coitado do Papai Noel. Mano! Tá, tipo, muito ice cream, bagulho. A música a gente já conhece, tá ligado? A música é padrão. Caralho, que lindo, velho. Olha isso, mano. Eu tô vendo o pico ali em cima, do lado esquerdo, tá ligado? Tem uma mina de óculos ali, do lado, que eu não conheço também. Saca? Enfim, vamos continuar analisando depois, tá ligado? Venha para o shopping para ver o Papai Noel, tá ligado? E a mãe... A mãe aqui... Eles deram uma caprichada mais ainda da mãe aqui nessa pódio dessa semana, hein? Não é pra falar nada não, mas por pouquinho a gente não toma o apódio de um Desmonitized aqui no YouTube, tá ligado? Nem falei direito. Inclusive, atentem-se às placas que passam... Mano, no momento que eu falei, atentem-se às placas, apareceu uma imagem lá. Rapaz. Rapaz. Eu não vou pausar nesse frame, não. Quem quiser, volta e olha, tá ligado? Eu não tô nem aí. Agora, adorei os ícones ali embaixo também, tá ligado? A árvorezinha bonita lá. A roupa da namorada. Puta que pariu. Linda de morrer. Tem aquela mascote ali daquele... Daquele bagulho que não é pra menores de idade ali no meio, tá ligado? Que já tá no mod original, né? Tem uma galera... Uns veteranos de guerra. Eu tô vendo o Aichi e a Hatsune Miku ali do lado direito. Que fofos, né, mano? Que fofos, né? E eu tô vendo aquele cara lá do... Do pai e do filho que sai num... Num beat'em up, naquele jogo flash. E eu tô vendo o Tankman na placa ali em cima também, velho. Cara, tem boa galera, mano. Só que não tem o amigo do Pico agora do lado esquerdo. Mas eles deixaram mais clean. Cara, o cenário tá muito lindo, velho. Tá com uma textura mais de nuvem no chão, tá ligado? Tá muito foda, velho. Tá muito foda, cara. De gente que eu tô reconhecendo, acho que de imediato é essa galera, tá ligado? Por favor, pontuem aí nos comentários se eu perdi alguém ou não, tá ligado? Porque eu... Ah, eu tô vendo o irmão do boyfriend. Ele é aquele rato maldito, tá ligado? Que eu sei que é o irmão do boyfriend porque vocês me falaram. Aquela arte. Meu Deus, por que que foi parólogo nessa arte? Meu Deus do céu. Ó, foi o jogo que fez isso. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Foi o jogo. Foi os criadores que fizeram isso, tá? Tá bom? Vou até beber uma água depois dessa. Tá até quente aqui. Dá até calor, velho. Namorado, filho da puta. Vamos lá. Ah, olhe para nós. Nós não somos uma família grande, feliz e discombobulated. Discombobulated. Me lembra aquele meme do Robert Downey Jr., tá ligado? Ah, todos fofos e os caralho. Agora deixa eu falar com o papai nó. Ah, você não vai tentar passar mais tempo com a gente? Eu acho que é uma experiência de aproximação muito legal, tá ligado? Ah, a custo dos outros. Olha o que você está fazendo com o pobre santo. Caralho! Três metros de namorada. Meu Deus, eu até quebrei minha voz. Por sinal, o que faz vocês acharem que eu estou feliz com vocês dois agora? Nesse ponto, eu acho que vocês têm alguma razão por atacar o meu namorado. Sim, pois. Gostei. Sim, pois. Você só percebeu isso agora? Você não percebeu que a mãe estava tentando matar a gente num carro em movimento? Desculpa. Vocês querem ele morto ou querem eles trabalhando para você, não é? Você é muito nova para entender, querida. Ela é de maior, tá? Só queria lembrar isso. Às vezes as pessoas esquecem. Eu não esqueço não, tá ligado? Ele tem poder que nenhum homem na Terra pode esperar possuir. Eu tenho o poder da fodelância, velho. Esse poder ninguém tem, mano. Mas que porra você está dizendo? Eu só quero cantar rap e os caralho, mano. Esse é o problema, boyfriend. Tudo que você faz é cantar rap e cantar. Enfim, é cantar rap, basicamente, tá ligado? E por alguma razão, isso é muito... Eu não sei o que é in-train, se foda-se, tá ligado? Você nem sabe qual é o peso dos seus poderes. Eu não sei se é tão profundo assim. Independente se você quer acreditar ou não, você precisa e você vai continuar a machucar inocentes. Eita, caralho. O que é pior do que você... Eu não tenho detalhe. Eles estão com roupa natalina, mas nas cutscenes não estão, tá ligado? Um pequeno detalhe pode ser arrumado com pequenas modificações depois, tá ligado? Mas, ó, atenção aos detalhes, hein, equipe? Atenção aos detalhes, mano. Tô de olho. Tô de olho em você. Porra, tá ligado? O que é pior do que você nunca vai entender até que... O que é pior do que você nunca vai entender até estar tarde demais. Mas tudo bem. Tá tudo certo, meu querido. Continua com essa ignorância fofa. Eu adoro. Eita, caralho. Espera, é até mais tarde. Muito tarde pra quê? Falando em... Blissful... Por que nós não voltamos para a nossa reunião com família, namorada? Puta que pariu. Só porque eu comentei dele o amigo do Pico. Ah, ô, Pico, nenê, vem que vem caber isso aqui. O Papai Noel vai tomar um tiro. Pico? Você não tá... Você não... Não tá preso... Você não é pra estar numa dimensão pocket ou algo do tipo? Eu não sou... Ai, que legal! Por que tá tendo presença aqui? Eu não sou um animal, seu imbecil. Eu ainda posso curtir uma noite de Natal no shopping. Ah... Agora vamos... Vamos olhar essa... Essa porra, nenê. Que isso, velho? Foda-se... Foda-se mais cada rolante. Eu posso cair mais rápido. Parabéns. Se matou de novo. Essa aí... Essa aí, mano. Saiu no melhor espírito possível, velho. Caralho, Pico ficou puto, nenê. Eleven. Sh** can never go right with your white neck. A merda nunca... Nunca cai bem com vocês branquedos aqui por perto, mano. Tudo bem, papai. Me dê algo mais rápido dessa vez. A última foi muito cansativo. Tudo bem. Vamos acelerar as coisas. Eita, caralho. Nossa, a mina morta ali atrás, velho. Que maravilhoso. Não. Não pegou muito bem. Achei engraçado só o... O... O trabalho de... Ah, o Pico tá ali em cima, pelo menos. Vamos lá. Vamos ficar de olho em qualquer mudança de mecânica. Essa música é muito boa. Não cansa de ficar boa. Deixa o papai lá, hein, pai? Que eu quero falar com ele depois, velho. Quero tirar uma foto no colinho do papai. Noel. Busca padrão, tá ligado? Aparentemente não mudou nada até o presente momento de mecânica e tal. Eu quero só ver como eles vão incorporar o Lemon Demon a aparecer aqui, tá ligado? Essa música é muito boa. Eu só não tô enxergando o amigo do Pico, tá ligado? Eu não sei onde ele tá. Eu não tô enxergando ele. Vocês estão enxergando ele? Eu não tô. É foda-se. Daqui a pouco aparece o Pico e começa a atirar na gente do nada, tá ligado? Só falta. Eu, honestamente, quando eles começaram a conversar, achei que ia ser o caso. Mas parece que não. Parece que tá safe. Mano, a namorada tá muito, muito fofa nessa roupa, velho. Tá muito bonita, tá ligado? Vamos. Nossa, eu tô errando umas notas muito imbecia, tá ligado? Ok. Vai acabar a música. Acabou. Nice. Easy peasy, caralho. Ah! Ah! Então... O que aconteceu mesmo? O que que acabou de acontecer aqui? Mano... Eu tô com a mesma reação do namorado, velho. O que que... Mano... Isso foi muito gore, velho. Eu... 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 Ok. Isso tem no jogo original de certa forma, tá ligado? Mas, tipo... Cara, isso foi muito gore, velho. Mas foi muito gore mesmo, velho. Você curtiu as decorações, garoto? Coitado, ficou sem reação. Vamos lá, fale comigo, rapaz. Você não sabe como foi difícil matar essa garota. Ela lutou bastante... Puta que pariu. Pior que no jogo original ela aparece na música, tá ligado? A cabeça é só bait, mano. Mano... Mano... Do céu, o que que aconteceu, velho? Que pena que ela não conseguiu ficar por aqui. Não tá conseguindo falar uma palavra. Por quê, cara? Mas o que que eu fiz pra você, velho? Nada para mim. Você só estava na relação... Na relação errada no tempo errado. Você. Sem lágrimas. Vai lá, me encare. Time to carol. Time to carol? Hora de carol? Hã? Ah, carol. Christmas carol. Tipo, cantar... Dança... Canto natalino. Parabéns! Oh, que felicidade! Ah, mais uma coisa. Ai! Cuidado com gás. Quem que vai peidar aqui, mano? É um shopping. Mano do céu. Coitado, moleque. Tá desolado, velho. Mano, olha isso, cara. Caralho! Caralho! A mina tá sem cabeça. A mina tá sem cabeça. Mano do céu. Olha a cara da mina ali em cima. Vê, só sobrou ela. Mano, cadê? Caralho. Oh, oh, oh. Isso aqui ficou muito... Mano, eu não tô entendendo nada. Mano, eu não tô entendendo nada. Mano, eu não tô entendendo nada. Ele tá... Ele tá tirando meu dano. Coitado, mano. Mano, eu tô muito em choque, velho. Snowmen smiling with your team. Ele falou, cuidado com o gás. Mano, isso tá muito groteiro. Aí depois o nego fala, não, Friday Night Funk é um jogo infantil. É pra criança. O seu cu! Nunca foi pra criança. Mas isso aqui tá outro nível. Isso aqui chegou em outro nível, tá ligado? Isso aqui foi mais gordo que o Tank Me na semana 7. Caralho. Ele tá me matando. Eu não posso errar, tá ligado? Ai! Ela caiu! Ela caiu! Mano, eu vou morrer, velho. Mano. Mano, que nojo, velho. Mano, eu tô muito desconfortável. Vocês não tão ligados. Eu não tô nem conseguindo falar, velho. Mano. 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 Pelo que eu percebi, eu só não posso errar muito. Porque se não, eu vou perdendo vida. Mas, tipo... Ai, graças a Deus. Nossa, isso foi muito desconfortável, velho. Isso foi muito desconfortável, irmão. Ai, cara. Querido? Querido, o que é errado com você? Fala comigo. Eu não queria que isso acontecesse. Faz o nosso trabalho muito mais fácil Caralho Ah, então era uma ilusão Porra! Ah, meu Deus, graças a Deus Aconteceu de novo, eu sinto muito, você está bem? Ah, mano Que fofo, velho O que está acontecendo? As luzes acabaram Durante um... As luzes nem acabaram por tanto tempo assim, ô Filha da puta Eu vi ele de novo, esse monstro Ele cortou a sua cabeça e colocou no topo De Natal Estava tão assustado que você tinha morrido Ou eu senti sua falta, me senti fraco, eu não podia fazer nada Amor, nada pode me matar, nem mesmo você Quem quer que seja esse monstro Se eu pegá-lo, eu vou Eu vou Eu vou mandar eles pra longe daqui, velho Agora eu senti firmeza Ela é mais monstro que o cara, velho Eu achei esquisito, ela matou a porra do Scooby-Doo, velho Uma porra Ok Que chato você Impressão, me ouve um barulho Tá, foda-se Mas que chato Você deveria ter morrido para que eu pudesse pegar você pra mim Não, ele deveria ter morrido para que nós não tivéssemos que se preocupar com ele matar a gente Da última vez que eu verifiquei Eu fui a única que Vestiu as calças nessa Que vestiu as calças nessa relação Made wife, velho Você pode acreditar que essa serão nós algum dia? Que serão nós? Algum dia? Isso só foi alguns meses atrás Vamos sair daqui Estou tentando Eu vou tentar te dar um Natal branco hoje à noite? O que é White Christmas, velho? Só consigo me lembrar daquele episódio do Black Mirror, tá ligado? Mas enfim Eita, caralho Já entendi tudo O sanguinho já denunciou pra mim, tá ligado? Caralho, então tipo Era isso então, tá ligado? Mas tem um Date Week aqui Que eu não sei o que é, tá ligado? Mas tipo, não teve nenhuma diferença de... Esse frame é muito filho da puta Ele me enganou muito hard, tá ligado? Mas enfim Vamos dar uma olhada então nesse Date Week aqui Porque... Enfim Curioso Curioso Vamos lá Você está curtindo a vista? Eu paguei uma grande grana pra isso, tá ligado? É do Mixtape? É o dinheiro do Mixtape? Eu acredito? Por que você está gastando tanto comigo, meu querido? Eu preciso mostrar o amor pra minha garota E... Além disso Todo drama com a sua mãe É... Enfim Fez o meu nome explodir Feito um inferno, tá ligado? Pessoas assistindo Quanto eu De brava dos lasers E das lâmpagas Acharam que eu era do caralho Que eu sou Mas você sabe... Cara, é nem um pouco exibido Eu estou... Feliz por você Mas você precisa salvar Você precisa guardar o seu dinheiro Eu não quero coisas materiais assim Eu preciso estimular de vez em quando É o... É o... Enfim É o mínimo que eu posso fazer como mortal Além disso Quando eu ficar Tipo, de boa com a sua galera Eu vou roubar mais dinheiro deles Tá ligado? Cara Você realmente é confiante No lado bom dos meus pais, não é? Bem, você precisa Enfim Colocar as suas cordas vocais em ordem Meus pais vão... Ah Espera Você está falando como eu agora? Roubando meu floor Flow bar from bar Oh, he he Ops De qualquer maneira Ahn Tá Enfim Melhora as suas habilidades Canto uma serenata pra mim Filho da puta O que eu deveria cantar? Ah, não sei Me surpreenda Algo... Space might fight this scenario Algo espaçoso vai... Eu não entendi Tá ligado? Mas enfim Ah... Você vai se lembrar dessa, garoto Caralho? 3, 2, 1 Date Ué? Caralho! Olha que bagulho diferente, mano Caralho, como ela tá bonita Com esse visual diferente É a primeira vez que eu vejo ela Tão diferente assim Parece outra personagem Gostei do cosplay de leão Que o Boyfriend tá fazendo, tá ligado? Coisa de nerd Ok, vamos lá Vamos... Parece ser uma música totalmente nova Cara, legal que eles não tão se limitando somente ao Friday Night Funk original, tá ligado? Inclusive eu vi até que eles vão fazer uma semana com o Sonic Que eu tô extremamente hypado, tá ligado? Pra ver Mas cara, ó Tá muito lo-fi isso aqui Tá muito lo-fi, velho Vamos lá Cara, que relaxante essa mão Que bonito, velho Eita, começou a mexer o pescoço mais rápido Esse visual do Boyfriend Eu adorei, cara Eu quero um visual assim, mano Achei muito foda Onde que eles estão, inclusive, velho? Muito romântico, velho Eu gosto muito do relacionamento dos dois nesse mod do Friday Night Funk HD É muito fofo, tá ligado? Peraí, desculpa Eu errei essas notas porque eu tentei apertar o botão do espaço Pra ver se ele desviava, tá ligado? Igual a semana 4 Mas enfim, vamos lá Cara, que música gostosa, velho Vamos ouvir só, tá ligado? Parece que eu tô no Alan Wake aqui nesse cenário, velho Vamos ouvir a música Uma música bem... É só porque eu ia falar que é bem fácil a música Eu erro a nota, tá ligado? É uma música bem fácil Só pra relaxar mesmo, tá ligado? E apreciar a vista Que bela vista, não é mesmo? Olha o remix Desculpa, namorada Pare de fazer Beach Box Eu estou morrendo Desculpa Cara, é muito massa essa música, velho Eu não entendo até hoje Porque tem um espacinho entre as setas E a porra do bagulho que você tem que segurar as setas Tá ligado? Caralho, é muito foda Muito foda essa música, velho Muito boa, cara Muito boa, velho É bom que dá pra relaxar um pouquinho depois daquele momento de tensão total que a gente passou pra caralho Caralho, é foda Tô quietinho porque eu tô apreciando a música porque tá muito boa, velho Tá muito boa Eu acho que essa música eu nunca ouvi em nenhum mod Eu acho que é exclusiva desse game aqui, tá ligado? Tô dando um pau na namorada, velho Se bem que ela não tá Não foi isso que você entendeu, não, tá? Ok Você não precisa ter poderes especiais ou qualquer coisa, namorado Mas eu juro que cada momento que eu passo com você parece mágica Namorado, eu prometo que você sempre estará aqui por mim Não importa quando louca as coisas começam a ficar Tipo, um maluco com uma porra de um uniforme de exército Começar a ameaçar e matar você E será você do meu lado, tá ligado? Você estará do meu lado Você sabe que eu não estou indo a lugar nenhum Você é meu favorito, eu te valorizo muito Favorito o quê? Não se preocupe, sou... Ok Agora eu fiquei curioso Favorito? Favorito? Tem mais alguma coisa aqui no freeplay? Não, acho que não São só essas músicas mesmo, tá ligado? Então essa música não teve mecânica, velho Foi realmente uma quebra expectativa Acho que eles falaram Não, eles já estão manjados que vai ter mecânica, tá ligado? Essa arte eu não me lembro de ter visto também, inclusive Muito fofa, por sinal Eu não lembro se tinha na última atualização, tá ligado? Mas enfim Vamos dar uma olhada na galeria aqui, tá ligado? Só pra ver se a gente liberou alguma coisa Ou se não liberamos nada Se vai só liberar nas próximas Hum... É, parece que só tem de fato as quatro semanas, tá ligado? Mano Isso aqui tem um potencial muito bom Mas pelo visto a gente não vai, tipo, liberar Basicamente outras artes aqui Terminando isso Eu ainda não consigo sair daqui Mas enfim Eu acredito que a gente tenha visto tudo Pelo menos por enquanto, tá ligado? Então, senhoras e senhores Mais, pelo menos um mês de aguardo Pra próxima atualização Mas valeu a pena E esta, senhoras e senhores Foi a quinta semana de Friday Night Funk em HD, tá ligado? Eu já estou ansioso aí Pra ver quando que eles vão lançar Os próximos capítulos dessa doideira Honestamente, Smog tá ficando cada vez mais louco E eu tô muito empolgado pra ver o que que eles vão aprontar da próxima vez Mas e aí? O que que vocês acharam desse vídeo? Cês curtiram? Cês deram risada pra caralho também? Então, já deixem o like de vocês aí Se vocês ainda não deixaram Pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal E se inscrevam também Pra não ficarem de fora de nenhuma novidade Porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu tenho umas decorações de Natal Pra queimar aqui na minha casa, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera Um beijo pra vocês Valeu, falou, até mais E tchau